Só um comecinho, só pra assistir A gente não toca essa música, mas só pra assistir Riquelme, vai Aquele ritmo assim, vai Riquelme Vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Te fazer o Ifica até o dia amanhecer O Ifica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você Quem sabe fazer Ifica aí? Tu sabe fazer, Solange? Vem que eu lhe ensino, vem Vira de costas Ifica 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 Com esse salto não dá, Sol Não dá, né? Ifica 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 É isso aí, Riquelme Gra, 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 grafite Vou te pegar de jeito e levar pro meu apê Te fazer o Ifica até o dia amanhecer O Ifica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você Ifica, Ifica Ifica, Ifica, Ifica Bonito, adora esse Riquelme, parou, Riquelme Ifica, 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 Ifica Você tá doido pra encostar, encosta E fica, Ifica, Ifica, Ifica Riquelme De cima, Françaque, de novo, vai pra prender o infigo, Raquel B Gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-fite Querem suas gravações? Elite CTS Eu vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê E fazer o infim que até o dia amanhecer O infim que é muito bom e é fácil de aprender Quem quer? Bora! Ai, não dá! Vai! Infinca, 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 infinca Eu disse que essas bag sabia quase tudo Vai, ó Infinca, 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 infinca Gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-gra-fite Solanja Vai! 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 Quem gostou não gritou! Ui!